Essa questão da Rússia, no que interessa ao presidente Bolsonaro, Jamil? Isso pode ser relacionado à missão dele de se reeleger no Brasil? Essa é uma das desconfianças, inclusive, dos próprios diplomatas brasileiros com os quais eu conversei, Fabio. Dentro do Itamaraty, a proposta é, inclusive, chamada de megalomaníaca. Obviamente, você tem, dentro do próprio serviço diplomático brasileiro, aqueles que olham com muita hesitação a essa proposta. Agora, vamos só colocar também num contexto internacional. Esse semestre, basicamente, até junho, julho, nós vamos ver várias cúpulas e vários encontros internacionais. Nenhum deles, Fabiola, com a presença de Jair Bolsonaro. Nós acabamos de publicar, hoje pela manhã, também, aí no UOL, uma outra reportagem mostrando o seguinte. Que a Alemanha, que preside o G7 neste ano, decidiu, como é de costume, fazer convites a países em desenvolvimento para que estejam também na cúpula do G7. Convidaram quatro países. E o Brasil, de novo, ficou de fora. Essa é a terceira reunião consecutiva de cúpula do G7 que o Brasil não é convidado. Na verdade, desde o início do governo Bolsonaro, ele não foi convidado para nenhuma das cúpulas do G7. Dessa vez, pelo menos a lista traz Indonésia, Índia, Senegal e África do Sul. Quando foi a França a presidente do G7, convidaram o Chile, representante sul-americano. Quando foi a Grã-Bretanha a presidente do G7, convidaram outros países emergentes. E não convidaram o Brasil, Coreia do Sul, inclusive Índia também. Bom, ele tem no palco internacional uma enorme fragilidade. E quer, justamente pelo menos, essa desconfiança de alguns dos diplomatas, que querem usar, no caso, a guerra para fazer sua autopromoção na eleição. E nisso, nesse ponto, os negociadores têm olhado com muita reticência. Se isso aí é um gesto de política doméstica eleitoreira, obviamente vai pegar bastante mal. Agora, dito isso, é importante lembrar de um outro ponto dessa história. Vladimir Putin, cada vez mais isolado no cenário internacional. Ele conta com alguns países para provar à sua própria população que ele não está isolado. Entre eles, o Brasil. Então, não seria impossível imaginar uma missão dessa, porque atenderia aos dois. Atenderia a Bolsonaro, porque mostraria para o seu público interno. Olha só, sou recebido pelos maiores líderes do mundo, de um lado. E, de outro lado, por Putin, que diria para a sua população. Viu só? Não estamos isolados como vocês imaginam. Temos ainda aliados pelo mundo. Mas, além do Brasil e da Turquia, quem mais participaria dessa comitiva? Quem mais iria? Não está claro. Justamente, não está claro. Agora, eu fico imaginando... Não foi nenhum nome, nenhum país citado, não é só? Não. Não, não foi nenhum nome citado, mas a gente poderia imaginar, por exemplo, que os BRICS, outros países dos BRICS, poderiam entrar. Por quê? Porque os BRICS têm adotado uma postura de distanciamento em relação às potências ocidentais, no que se refere às sanções, no que se refere, inclusive, à tentativa de expulsão da Rússia de vários dos organismos internacionais. Nós poderíamos imaginar? Talvez. Quais? Não está claro. Agora, a ironia total dessa história seria se nós, nessa comitiva, fôssemos acompanhados por outro aliado de Vladimir Putin, Nicolas Maduro. Nossa, ia ser dificílimo ele explicar isso. Ô, Jamil, agora voltando ao G7, uma coisa que eu queria muito te perguntar também é o seguinte, o que isso significa? O Brasil não ser convocado, não ser convidado. Você disse aí do mal-estar e Bolsonaro já foi ignorado outras vezes. Para nós, para o Brasil, é um prejuízo não participar dessa reunião da cúpula do G7? Quais são as repercussões negativas econômicas, de visibilidade, de relações internacionais de o Brasil ficar fora dessa cúpula? Olha, Fabiola, a grande pergunta que se faz é essa constância, basicamente, essa coerência do G7 em não convidar o Brasil, ou pelo menos o Brasil de Jair Bolsonaro. Uma das interpretações é de que isso seria revelador do papel internacional hoje do Brasil. A China não ser convidada é quase óbvio, porque ela está em outro bloco, ela está justamente em outro grupo e não seria o convidado natural para esse evento, certamente não. Agora, os outros países, sim. Você tem aí dos BRICS, você tem a Índia e a África do Sul sendo convidada. Por que não o Brasil? Por que não de novo o Brasil? Então, quais são os prejuízos? Em primeiro lugar, tentar entender se isso é algo relacionado a algum outro aspecto ou é uma medida da falta de credibilidade internacional do próprio presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, e aí é mais na questão econômica, é claro, se o Brasil não faz parte dessas discussões, o que isso significa no que se refere ao papel do Brasil na formulação de políticas internacionais. O Brasil está de fora? O Brasil não é consultado? Ou quando é consultado, é consultado apenas de forma marginal? Essas são as perguntas que, claro, são colocadas quando um país que tradicionalmente fez parte, sim, dessas reuniões, de repente começa a ficar de fora de uma maneira tão frequente. Porque ficar de fora de um ano não é um problema. Inclusive, essa é quase uma rotação entre os países emergentes que participam do G7. Eles não fazem parte do G7. Depende do presidente daquele momento, o presidente do G7 daquele momento, em querer se lançar naqueles países emergentes e ter uma relação mais positiva. Então, quando você tem, obviamente, a Alemanha convidando certos países, é uma demonstração que a Alemanha tem interesses específicos nesses países. Agora, quando o Brasil não é convidado em várias reuniões, uma atrás da outra, claro, a pergunta que se faz é até que ponto nós deixamos de contar nas decisões internacionais. Que difícil. É isso, Jamil Chad, vamos que vamos para mais uma semana. E o fim da guerra, hein? Quando que vai ser anunciado, hein, Jamil? Sem previsão, né? Eu não estou esperando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro ir à Moscou para anunciar o final dessa guerra. Eu acho que não passa por ali. Agora, aconteceu algo muito importante na semana passada, Fabiola, perdão por voltar a isso, porque é sobre a guerra. António Guterres foi a Moscou, quando foi a Kiev. Foi alvo de um bombardeio. Os russos confirmaram que a bomba foi lançada pelos russos. O prefeito de uma das cidades na Ucrânia chegou a dizer que isso foi a demonstração do dedo do meio da Rússia para a ONU. Tudo isso aconteceu. E no final de semana, houve um acordo para o primeiro corredor humanitário real com o cessar-fogo de Mariupol. O que quer dizer isso? É que o próprio secretário-geral da ONU colocou a própria reputação dele e da ONU em risco para tentar um acordo. Então, houve, sim, um resultado daquela viagem de António Guterres para Moscou e para Kiev. O resultado aconteceu apesar das bombas e apesar dessa pressão. Uma viagem desses líderes para negociar, ele é muito mais complexa do que uma proposta de uma comitiva presidencial para fazer algum tipo de promoção e ter vídeos colocados nas redes sociais. É colocar, de fato, a credibilidade, a reputação e até a própria vida em risco para garantir um acordo. E é isso que António Guterres fez. Será que o presidente seria capaz de fazer isso? Essa é a grande questão.